Isso é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Correcedência, você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril E você pediu pra esquecer Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro, é quando o seu cabelo preto Que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostaria ouvir É aqui Juliano, toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro, mas de vez e sempre acontece Você é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus HP Estúdio, gravando tudo ao vivo Que coincidência, você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro, é quando o seu cabelo preto Que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostaria ouvir Henrique Juliano, toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro, mas de vez e sempre acontece Eu nem lembro, mas de vez e sempre acontece Seu vaqueiro francês do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Falando de amor Tá difícil eu não te verá Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Na cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado dá saudade A vida anda Saiu, mas eu não fico legal Minha bateria social acabou na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou um bagaço Isso é francês do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Saiu, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você Agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou um bagaço Uh, 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 uh Tão dizendo por aí que o vaqueiro tá estourado Até Patrícia da cidade entrou pra vida do gado Que eu posso fazer se meu fizer é bom Até tentaram copiar, mas só o vaqueiro tem o dom Copia não, copia não Que a tropa do vaqueiro derruba a inveja com a mão Copia não, copia não Puxa o fôlego e dá de teclas pra tocar no paredão Sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o pico cai pra mim Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o pico cai pra mim Alô Jocinho do da B20, alô Vaquerinho da Mídia Tamo junto, hein! Isso é francinho, docinho, vá, o vaqueiro aberto, vá, pudei Ouvi dizer que por aí o vaqueiro tá estourado Até patrícia da cidade entrou pra vida do gado Que eu posso fazer se meu fizer é bom Até tentaram copiar, mas só o vaqueiro tem o dó Copia ou não, copia ou não Que a tropa do vaqueiro derruba inveja com a mão Copia ou não, copia ou não Puxa o fôlego e dane até com os pratos pra cá no paredão Sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o pico cai pra mim Sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o pico cai pra mim Eu terminei faz pouco tempo Que tu não tem cara de relacionamento Vai devagar e com esse beijo lento Não faz gostoso pra não criar sentimento Mas cuida com quem vai postar Com quem vai sair O que cê vai beber Não tô sentindo nada Mas depende das paradas que cê vai fazer Prometo não emocionar Em qualquer cama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não apostar tudo Em quem me trata como lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Tô bebendo com ciúmes de picante Eu terminei faz pouco tempo Que tu não tem cara de relacionamento Vai devagar e com esse beijo lento Não faz gostoso pra não criar sentimento Mas cuidado com quem vai postar Com quem vai sair O que cê vai beber Não tô sentindo nada Mas depende das paradas que cê vai fazer Prometo não emocionar Prometo não emocionar Em qualquer cama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não apostar tudo Em quem me trata como lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não emocionar Prometo não emocionar Em qualquer cama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não apostar tudo Em quem me trata como lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não emocionar Isso é Francisco do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo Irei Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com contato indiferente Disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com contato indiferente Disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Isso é Francisco Silva Um vaqueiro abençoado por Deus Oi Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saia da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua Estreia aí com brasa E olha como eu tô O mundo ao giro Beijado na boca Na cama Outra pessoa Que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Armado Dobrado E não é você E nunca mais vai ser Alô minha galera de Jardim Minha galera de Cedro, Pernambuco Oh que canção Beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua Estreia aí com brasa E olha como eu tô O mundo ao giro Beijado na boca Na cama Outra pessoa Que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Armado Dobrado E não é você Nunca mais vai ser Nunca mais vai ser Beijado na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Armado Dobrado E não é você Nunca mais vai ser Música Ô meu filho Aquele Unic Tá fechando Meu carro ali é seu? Como é amigo? O Uno Amigo, cê tá pensando que eu tô liso, é pra andar de Uno Segurou-se a Cesar Black, dá um taca nesse cabo aqui Passa, 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 deixa pra ele ir embora Passa, 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 deixa pra ele ir embora Vai, sumar aqui, tá, passa aqui Deixa meu carro Deixa ele aí, vamos embora Entra aqui, meu subordado, vamos embora Tá pensando que eu tô liso, né? Alô, meu parceiro, olha aí Só para os paletones que é sucesso, meu parceiro Junto e misturado Carta rasgada E olha aí Tá achando que eu tô liso, é só daí Simbora, moçada Vou comprar todos os paletones da cidade do Brasil pra tocar, viu? Mas liso eu não sou não, viu? Como é que é, amigo? Tu tá achando que eu tô liso, é Tu tá achando que eu tô liso, é Tu tá achando que eu tô liso, é Tu tá achando que eu tô liso Tenho dinheiro no meu pix, na conta e no cartão, então Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Leo Bahia Meu amor, hoje estou aqui Pra te falar do meu sentimento Eu só sei que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São 5 da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não sacam não As vezes... Gata rasgada, falando de amor O destino foi cruel, separou a gente Pode estar onde estiver, você não sai da minha mente Tenho certeza amor, que um dia eu vou te encontrar No céu, nas estrelas, em qualquer lugar Eu não desisto de você Você é meu amor maior A mulher da minha vida Nossa história de amor nunca vai ser esquecida Amor Pesada de vaqueiro Pesada de vaqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Eu sou um cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro, eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Chiquinho CDs Ou potência de chique, chique Banda, carta rasgada Falando de amor Eu era feliz com você Juro não sabia Nunca imaginei que eu pudesse te amar tanto assim Mas por um vacilo eu errei E só agora eu acordei É tarde demais pra ver que eu te perdi Agora estou na solidão Vivendo só das lembranças A solidão e a saudade Tortura meu coração Assim eu posso esquecer Alguém que eu amei Meu pai Oh, saudade da roça Vamos de uma roça E essa vai pra todos os produtores de farinha da região Aquele abraço carinhoso na Bahia Flavinho Dograve Divulgações Eu sou um caboclo que nasce Pois eu nasci lá no mato Fui criado na roça E bem ali no quintal onde tinha um milharal A gente plantava bandido com a gente Quando chegava no ponto Levantava bem cedinho pra botar a mão na massa Papai fazia farinha Minha querida mãezinha Polvilho pra tapir Banda, carta rasgada Falando de amor Chiquinho CDs Chiquinho CDs O potência de Chique Chique Hoje eu vim aqui pra cantar com vocês Eu vim foi pra curtir Não quero ver ninguém parado A galera agitando É isso que eu quero ouvir Tem que liberar geral Segue a voz do coração Pega a lourinha pra dançar E a morena pra mexer Que eu quero ver Chiquinho CDs Ou potência de Chique Chique Banda, carta rasgada Falando de amor Não, não vai ter fim O nosso amor É mesmo assim Nada poderá impedir Pois quem ama tudo pode vencer É lindo O nosso amor Feito um orvalho Sobre a flor Eu preciso de você Mas que a abelha precisa do mel Mas que as estrelas Precisa do céu Nosso amor vai além do infinito Nosso amor vai além do infinito Nosso amor vai além do infinito